Você está vestindo, vovó? Essa é a minha jaqueta de motoqueira. Vai me esquentar do vento frio. Oh! Agora minhas framboesas vão ficar bem seguras, sem dúvida. Vamos lá! Muito bem. Pegou os capacetes e os óculos? Estão aqui! É importante sempre usar capacete para andar de moto. Vamos nessa! Sim, vovó Pee! Vamos para qual lado? Para lá! Perto do mar. O mar! Isso é que é vida! A moto dos vovós faz brum, 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 brum. A moto dos vovós faz brum, 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 brum. Pela cidade! Essa é a oficina do vovô cão. Olá! Pode botar a gasolina, vovô cão. Vovó Pig! Eu não sabia que você tinha uma moto. Sim, estamos usando enquanto você conserta o carro. Bom, o carro está consertado. Podem levar ele agora. Se não se importar, eu acho que nós vamos pegar ele depois. Estamos nos divertindo muito na moto. Tchau! Tchau! A moto dos vovós faz brum, 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 brum. Pela cidade! Peppa e George chegaram na beira do mar. Legal! Vamos acampar aqui. Mas peraí, vovó. Nós esquecemos a barraca. Não esquecemos não, Peppa. Essa aqui é uma moto de acampar muito especial. Olha só isso! A moto se transformou em uma barraca. É uma barraca mágica! Sim, Peppa. Temos tudo o que precisamos para dormir na beira do mar. Oba! Espero que não esteja com saudade das suas framboesas, vovô Pig. De jeito nenhum. Porque eu consegui fazer alguns ajustes na moto de manhã e eu trouxe o meu jardim também. Uau! Uma plantação de framboesas. O vovô adora acampar. Principalmente quando ele pode levar o jardim com ele.